Meus amigos, hoje, mano, estamos aqui com o camarão e o bagulho vai ser o seguinte, você tem que ligar, cara, na hora que eu aperto esse botão aqui é pra fazer uma take bonita. Aê, ó, viu? Tô falando, aí o carro já vai ligando, aí vira aquela coisa legal pra caralho, tá ligado? Então, mano, hoje, rapaziada, vocês sabem que... Não, não foi hoje, né? Mas vocês sabem que minha mãe sofreu um acidente com o carrinho dela, um carro veio e do nada bateu atrás da minha mãe. Bateu na minha bunda. Bateu na traseira dela, tá ligado? E o cara foi embora, fugiu, deixou a minha mãe lá com dor nas costas e vazou, sem prestar socorro nenhum. Bom, se um dia você se envolver num acidente, mesmo que foi sem querer, pare e ajuda a pessoa, porque às vezes a pessoa precisa de ajuda. Ela não precisa nem do seu dinheiro pra pagar o carro que você quebrou, né, mãe? Verdade. Bom, então é o seguinte, é... Levei minha mãe no hospital no dia que aconteceu o acidente e a gente não se falou mais nisso, minha mãe ficou de recuperação, agora, graças a Deus, minha mãe tá melhor. Enquanto minha mãe estava de recuperação, eu peguei o carro escondido dela e levei pra arrumar. E tinha várias outras batidinhas, né, mãe? No carro, assim, que minha mãe, ela só dirige muito bem. E ela já... Mas ela nunca batia em ninguém. É, ela nunca bateia em ninguém, mas as pessoas batem na minha mãe e, tipo assim, essa parede tá parada, minha mãe chega e vai assim, ó... Tá ligado? Aí a parede bate na minha mãe. Por quê? Mas aí, mãe, hoje você vai ver seu carro. Eu tô ansiosa. Todo do... Tipo, do jeito que você acha que deve estar. Deve estar pronto, deve estar... Ah, eu imagino que ele esteja pronto porque demora, né? Mas eu acho que quando eu pegar ele, eu acho que vai estar bem melhor. Novinho, novinho. Novinho. Ó, vou fazer o seguinte. Antes da gente ir lá na oficina agora, eu vou te mostrar as fotos do seu carro, uns vídeos do que o seu carro está fazendo, o que que fez do carro, o que que arrumou. E eu quero ver a sua reação ao VI se depois a gente vai lá ver o carro. Pode ser? Pode. Eu não liguei o carro pra ir, mas vai demorar, eu vou te ligar, vai acabar. Deixa eu dirigir ele, faz isso. Tá maluco? Tá louco? Tá doida? Tá batendo as paredes, parada. Você falou no seu vídeo. Você falou no celular. Você deixou ali. Você falou no seu vídeo? Ah. Porque não fui eu que bati, eu nunca bati. Não, mas você tem azar, então o povo bate não sei. Então é melhor não, né? Ó, mãe, aqui está a conversa que eu tive com o cara. Aqui é um vídeo, tá? Meu Deus! Nossa! E olha o jeito que está socado. Ah, acho que ele está pior do que estava antes. Não, está arrumando. Mas eu só batia... Eu não, né? Bateram só aqui. E aqui na frente, né? Ah, e aqui. Cadê as maçanetas? Tirou. Ah, e arrumando aqui também, filho? Eu mandei arrumar o carro inteiro, mãe. Sério? O carro todinho. Onde estava amassado, eu mandei arrumar. Ah, vai passar um ótimo, filho. Vai passando a sota abaixo. Nossa, mas eu vou achar que eu vou bater o carro todos os lados, frente e embaixo. Vai subindo. Olha aí. Nossa! E é um branco pérola, né, mãe? É branco pérola. Eu acho que até pintou o para-choque já. Nossa, olha! Está pintando. Aqui eu tinha batido. Sabe onde eu bati, né? Na torneira. Mano, tinha a torneira. Igual aqui, ó. Imagina essa torneira aqui, só que é aqui. Aí a mãe deu o ré, aí pegou bem assim, ó. Deu uma amassada no canto do carro. É, mãe. Vamos ver a torneira, né? Ó, tem um vídeo aqui, ó. Vamos ver. Tem vídeo? Aham. Olha o primeiro aqui, ó. Sinalizar a semana nesse branquinho pérola. Meu Deus! Viu? Está ficando tudo novinho. Uhum. Olha! Obrigado, né, mãe? Muito, muito. Gostou? Eles fizeram um milagre também, né? Não, o cara dominou. Dominou. Porque estava amassado tudo, rapaziada. Ó, lembra aqui na frente que estava amassado? Aqui também tinha amassado. Fez tudo. Aqui na frente também tem. Arrumou também? Arrumou. Arrumou também. Vamos lá ver o carro? Nossa, está lindo. Mano, a minha mãe, enquanto ela estava de recuperação, rapaziada, eu peguei o carro lá na casela. Ela não ia andar de carro mesmo, tá ligado? O carro ia ficar parando na garagem e ela estava com dor. Então, aí eu peguei o carro, fui ver minha mãe, né? Ver se ela estava bem. E eu falei que ia levar para arrumar. E agora, tomara que seja pronto já. Tipo, eu acho que ela está na reta final, porque já faz alguns dias. E hoje minha mãe vai ver o carro dela de novo, depois do acidente e tudo mais. Vamos lá, mãe? Então vamos. Mano, vamos partir, vamos partir para a piscina. Gostou? Obrigada mesmo. Vamos lá? Vamos. O Gui já está abrindo o portão. Oi, Gui. Oi. Lembra do dia que bateu na minha mãe? Então, acho que o carro já está pronto já. Olha aqui do jeito que ficou. Olha aí, Gui, do jeito que ficou. Olha só, tem. Caraca, eles cheiram. Nossa, eles... Desmontaram tudo. Tudinha. Vai ficar caro. Vai ficar caro, mano. Vai. Olha aqui as peças. A mãe não chegou a ver essa parte, ó. Ah, não cheguei não. Está tudo separadinho, ó. Caraca. O para-choque, ó. Dá um zoom. É um branco pérola bem bonito, ó. Olha. Pérola Reis. Pérola Reis. Mano, vamos partir nessa. Mano, vamos camaro. Mano, partiu nessa. Então, não quer que eu dirijo mesmo? Não, não é melhor não, mãe. Deixa para a próxima, né? É, melhor. Rapaziada, estamos aqui. Estamos chegando aqui na oficina. Mano, você está ansiosa? Eu estou... Estou preocupada. Do jeito que vai estar o carro? É. Eu acho que vai estar arrumado. Será? Eu também não fui ver depois. Eu esperei você melhorar para a gente poder ir juntos. Então, a gente já está chegando já. É na próxima esquina ali, ó. Nossa. Olha o seu carro ali, ó. Meu coquinho. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Olha, está bem ali, ó. Nossa. Eu acho que já está arrumado, hein, mãe? Será? Vamos ver. Vou parar o carro aqui. Você viu que bonito que ele está? Vamos lá ver? Eu não sei se está pronto. Mas ele aparenta já está meio arrumado, já, né? Melhor que estava no vídeo, né? Vamos lá e vai. Preparada, mãe, para ver o carro? Estou. Já estou vendo. Vamos lá ver? E aí, bom? Vou mostrar o carro para a mulher. E aí, mãe? Meu Deus. Arrumou ou não arrumou? Ele ficou bonito. Gostou? Aham. Arrumadinho, ó. Eu também não tinha visto. Estou vendo agora, rapaziada. Está vendo agora. Nossa, nem estou acreditando. Está arrumado já, fi. E aí, gostou? Nossa, filho. Ó, aqui do lado não tinha pegado também. Nossa, ficou perfeito. Tinha um buraco aqui, né? Tinha um buraco. Tinha que pegava na porta e pegava na lateral. Pegava aqui, eu fiz. Gostou? Nossa, nem estou acreditando. Olha ali à frente, ali também. Tinha uma laçada aqui. Nossa, seu bolso está todo desamassado. É. Tinha uma aqui, tinha uma aqui embaixo, uma aqui ralada. Eu era a mulher da ralação. Mãe, ralava tudinho o carro. Meu Deus. Só não estava ralado no tempo que o carro capotou. Gostou do carro, mãe? Rapaziada, esse aqui é o carrinho da minha mãe. Infelizmente, igual eu falei para vocês, bateram nele. Já tinha várias batidinhas e minha mãe ficou muito chateada com o carro, tá ligado? Sabe quando o carro começa a ficar com muita batidinha? Você desgosta do carro? Então, minha mãe já estava desgostando de carro. Queria até trocar o carro, né mãe? Aí eu falei, mãe, eu vou arrumar o carro para você. Se você quiser vender o carro agora arrumadinho, que aí as pessoas compram. É batido, não compra. É verdade. Mas se você quiser vender esse carro e comprar um outro, eu também te ajudo. Às vezes você já desgostou do carro. Mas o jeito que está agora, não ficou perfeito? Eu sempre gostei do meu carro. Eu nunca quis vender, né? Mas eu estava ficando triste porque, poxa, eu estava cuidando. É, minha mãe fica parada e os caras batem nele. Mas está lindo. Gostou? Eu vi no vídeo que o Thiago abriu e não fechava mais. Não fechou. Aí eu na cama, no fim do vídeo, chorando. Ih, está fechado, está fechado. Mas eu vi. Mas piorou o carro. O Thiago abriu e não fechava mais. Mas mãe, ficou zerado, hein? É certo que agora... Tinha, tinha amassado tudo. Meu Deus do céu, eu quero uma carinha. Mãe, eu acho que falta só finalizar. Eu estou vendo aqui que tem um pouquinho de massa branca. Não, mas é que vale, né? É, não, eu acho que só falta pulir só. Ô, chefe, aqui só falta pulir, não falta não? Está pronto. Aí, ó. Amanhã o carro vai vir aqui. Fechou. Aí, mãe, amanhã seu carro está pronto. Amanhã já. Amanhã fica pronto, então? É, eu vou ficar pronto. Aí, fechou. Minha mãe já estava de recuperação. Aí, enquanto ela ficava de recuperação, eu deixei o carro de recuperação também. Ela ficou boa, o carro ficou bom também. Bom, né? Bom negócio. E aí, mãe, gostou? A gente ficou bom junto. Eu, o carro até, uma parceria. Uma semaninha já ficou melhor. Nossa, eu nem acredito. Meu Deus do céu. Gostou? Nossa, obrigada. Vem cá, mãe. Merece muito, muito, muito. Ai, mulher. E aí, gostou? Uhum. Então, vamos nessa, então? Vamos falar pro pai, pro Felipe, pra Letícia, pros meninos lá de casa que deu certo o carro, já está pronto. Nossa, ficou muito. Mano, olha aqui, rapaziada. Eu vou mostrar, eu acho que eu nem cheguei a mostrar muito pra vocês, mas, mano, aqui tinha uma raladona, né? Raladíssima. Tinha uma ralada. Tinha uma batida aqui também. Aí, tinha uma batida aqui embaixo, um pretinho. É... Aqui a gente também tinha. Aqui tinha um amassadão. Aqui. Aqui tinha pegado na... Ficou muito bom, né? Ficou, mãe? Ih, na verdade, já tinha levado em outros lugares pra fazer um orçamento. Só que ficava caro, né? Ficava muito caro. É, aqui ficou caro também. Não, mas a maioria do povo falava que não ia ficar 100%, porque pegou um canto e aqui ficou perfeito. Isso, isso. Ficou. Mano, ficou certinho, rapaziada. Ficou maluco. Nossa. E aqui atrás é onde bateu. Meu Deus, pra mim nem tinha mais como recuperar, pra mim tinha que trocar o para-choque. Tinha que trocar isso aqui também. Mostrou até aqui atrás, ó. Também, né? Mas agora já tá filé. Nossa, nem acredito. Gostou, mãe? Meu Deus. Parabéns pelo carro. Tá aí. Amanhã vai tá prontinho, vai tá todo maquinado, já encerado, tudo. Amanhã eu vou vir buscar, então. Fechou. Dá um abraço. Obrigada. Obrigada por me ajudar. Não precisa. Só o seu amor também. Amém, né? Bom, tá aí o carro? Vamos embora? Aham. Então vamos então. Amanhã você busca. Fechou? Uhum. Então vamos então. Vamos. Rapaziada, brigadão pelo serviço de vocês. Valeu, brigadão. Valeu, brigadão de verdade. Valeu, chefe. Brigadão. Amanhã eu volto aí pegar o carro prontinho, então. Fechou? Fechou. É, nós então. Tamo junto, hein. Brigadão de verdade. Manda um abraço pra Vinicius. Fechou? Mano, vamos nessa. Nossa, mano. Esse camarão é muito bonito. Você tá maluco, mano? Tô apaixonado pelo meu carro. Mano, eu sempre abro e não tá aberto. Meus amigos, todo mundo fumou uma narguinha. Pai, principalmente. Quero falar pra você que o carro da mãe tá pronto. Sério, mano? Busca amanhã. Lembra das tênis da mãe? Lembra, Dani, que a gente foi lá? Tá tudo top agora. Tá no adesivo do caçador lá, cara. A gente vai voltar, viu? É, não. Vai ter que voltar. Porque não tá mais lá, não. Eu olhei assim e falei assim. Mano, eu tava num dia meio ruim e eu falei. Essa partida foi bem no adesivo, hein? Mano, mas o carro ficou impecável. Sabe todas aquelas batidinhas que a gente já... Mirou no adesivo e deu. Eu acho que ele ficou olhando muito. Aí bateu e... Ficou caro pra arrumar? Não sei. Tomara que não o... Eu levei na V8, tá ligado? Aí os moleque... O Vinicius não tava lá. Aí eu vou ver amanhã na hora que ficar pronto. Uns 10 mil. Ah, não! Eles acertaram a pintura do Camaro, mano. Ele é fomba ruim. É mesmo, é verdade. O Camaro é três faces lá e eles... Um monte de amarelo, né? O Vinicius é bom. É mesmo, é verdade. Então mamãe, tá com o carro... Quase pronto então amanhã. Quase a pouquinho amanhã. Vai buscar. Isso aí. Obrigada, tô muito feliz. Um beijo. Um beijo. Vê se para de bater, viu? Olha o Renato me difamando ali. Não batia, ó. Mano, então é isso. Você não bateu, né? Bateram em você. O Renato falou uma verdade. O quê? Foi por conta do adesivo. Por quê? Porque se uma pessoa ficou olhando, se distraiu... Bateu. Não adesivo. Olha o Renato, tá ali dentro. Se você não quer... Mano, então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Até amanhã com o carro novo da minha mãe. Se você gostou desse vídeo, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou.